Tia Estrela Hoje nós faremos uma live em resumo do Salmo 91 com uma participação muito especial da pastora Nina Deixa eu chamar a Nina aqui pra participar com a gente Chegou Cadê? Cadê? A convidada de hoje é uma pessoa muito especial que eu já amo de coração e eu tenho certeza que vocês vão amá-la também Bom dia! Bom dia! Eu tô e você? Tudo bem, maravilhosa? Eu tô com saudade já, hein? Tudo bem, graças a Deus Eu também, viu? Eu tô pra ficar agarradinha com você Ah, pastora Meninas, pra quem não conhece, essa é a pastora Nina Ela é esposa do pastor Jerônimo de Belo Horizonte E ela aceitou esse convite especial pra estar conosco hoje e falar um pouquinho de um resumo da nossa campanha do Salmo 91 trazendo uma forte palavra pra você A Nina é uma mulher muito usada por Deus Ela tem um testemunho de vida maravilhoso Me inspiro muito nela E eu fico muito feliz dessa oportunidade Oi, Sara! Ela tá aqui doida pra te dar oi, ó Oi, linda! Saudade! Ontem ela falou assim Mamãe, eu tô com uma saudade da Elis Eu também tô com saudade de você Vai lá brincar, depois a gente conversa Graças Seja bem-vinda Ontem nós terminamos a nossa campanha do Salmo 91 Obrigada, viu? Foram 16 dias de oração E cada dia representava um versículo do Salmo 91 E quando eu estava em BH eu ouvi uma palavra só no rádio que me marcou muito Onde você fala que Não lê mais a Bíblia Mas medita na palavra E eu trouxe, inclusive, essa frase sua pra live Em uns dois ou três momentos Eu falei a respeito disso E eu vi que dentro do Salmo 91 Nós não estávamos lendo o Salmo 91 E eu já sei o Salmo de Cor Muitas das meninas que participaram da campanha também já até sabem esse Salmo de Cor Mas a gente lia Tinha aquele significado pra nós Mas dentro dessa campanha A gente pode meditar na palavra Por ler, né? Aprender muito mais E foi muito especial É Na verdade Na verdade eu falo que Na verdade eu falo que Eu parei de ler a Bíblia Até um bom tempo Eu passei a examinar as escrituras, né? Porque é o que a palavra de Deus fala Examine, pois, as escrituras A Bíblia não manda a gente ler a Bíblia Manda a gente examinar E eu faço até a comparação Com uma consulta médica Se você vai num consultório E você só conversa com o médico Ele não consegue descobrir o que você tem Mas quando ele te examina Aí ele consegue descobrir o que você tem E assim é com a palavra de Deus Se você lê a Bíblia É apenas um livro comum Como qualquer outro que eu leia Agora quando eu examino Você muitas vezes Para num versículo só E naquele versículo Deus vai transbordando De A sua vida De revelações Sobrenaturais Olha que legal, a Bruna Então A Bruna é minha seguidora E ela falou que É ela que examina a Bíblia Medita na palavra Ah, que linda Mudou meu conceito Que eu falei disso várias vezes Na campanha Sobre Exatamente o que você está falando agora De examinarmos as escrituras De aprender a Bíblia E a gente vê que Nas entrelinhas das palavras Tem tantos ensinamentos Que a gente só consegue ver Quando a gente examina Muitos Exatamente E Quantas pessoas que eu conheço mesmo Falam assim Ah, eu já li a Bíblia dez vezes Mas se você senta A pessoa não consegue te passar Tanta revelação Quanto alguém que às vezes Examinou Um livro só, né? Talvez um livro da Bíblia Examinou só o livro de Salmo 91 E tem tanto pra te dar Porque é exatamente isso, né? É você pegar aquele Às vezes você Fica uma semana inteira Igual coisa linda Esse projeto seu De examinar o Salmo 91 Durante Uma Dezesseis dias, né? Dezesseis dias examinando Cada Versículo ali E eu tenho certeza Que Deus foi falando Profundamente Com mais clareza Porque a maioria das pessoas O que falam com a gente Elis Que tem dificuldade De interpretar a Bíblia De ler a Bíblia Por causa disso Eu costumo fazer assim, ó A minha mesa Pra minha devocional Ela tem uns três tipos De traduções de Bíblia Eu uso umas três Bíblias Aí tem o meu caderninho Tem o Google de pesquisa Porque às vezes Tem traduções diferentes Você fala, peraí O que isso aqui Tá querendo dizer? O que isso aqui Tá querendo trazer Pra minha vida? Aí você vai destrinchando Você vai Ramificando E ainda virando Uma revelação E vira rema Pra sua vida Porque é isso Que a Bíblia traz Pra gente Ela não pode ser Apenas uma poesia Ela tem que ser Uma promessa Pra minha vida E pra virar promessa Eu tenho que extrair Tudo que ela tem De melhor pra mim Né? Então assim Eu Quando Você Compartilhou desse projeto Antes dele nascer Comigo Eu falei assim Poxa, que coisa mais linda O Salmo 91 Se você perguntar Todo mundo conhece O Salmo 91 Não tem um Que nunca leu ainda O Salmo 91 É o Espírita Que usa É o Católico Que usa É o Umbanda Que usa Todas as religiões Usam o Salmo 91 Todas Porque é o Salmo Da proteção E é o que nós Mais buscamos É a proteção Divina Que vem de Deus Né? Então quando você Compartilhou Eu falei Gente, que coisa mais linda E eu amo Essas Essas séries Assim De destrinchar Né? Por mais que você Porque a pessoa O que o livro Diretor Nome É? Ele é repetição Então às vezes A gente prega Num domingo Domingo que vem Membro da igreja Não lembra Que você pregou De novo Por isso que nós Repetimos muito A promessa Às vezes o pessoal Pergunta assim Mas por que vocês Falam sete vezes? Porque quando você Repete a promessa Você entra Dentro de você Até mesmo Os estudos De psicólogos Aí se fala Você tem que ter Muita repetição Para você aprender Então quando você Vai fazendo Destrinchando Diariamente E querendo ou não O amanhã Você volta um pouco No ontem E aquilo vai entrando De uma forma E a palavra de Deus Renova cada manhã Então hoje Você está falando Uma revelação Que foi ontem Já está outra coisa Transformada hoje E a coisa É lindo isso É lindo E quando você Compartilhou Eu falei Meu Deus Que coisa mais linda Né? E eu quero Até Se entrou já Algum seguidor meu Pela minha conta Apresentar a Elisa A Elisa Aquele presente Que Deus me entregou Eu falo que entregou Para mim E para muitas pessoas Que eu amo No final do segundo tempo Do ano de 2021 Como resposta de Deus Resposta de oração Uma menina linda Por dentro E linda por fora Quem não conhece Quem não conhece A Elisa A Elisa Alguém já falou Que já veio por mim Aqui A Elisa Ela É Miss Brasil 2019 Né? Ela foi escolhida Pelos homens Para ser a Miss Brasil Coroada pelos homens Mas antes de ser coroada Ela foi coroada Pelo nosso Deus Como uma mulher Linda por dentro Ela é linda por fora Mas ela é infinitamente Mais linda por dentro Eu quero parabenizar você Elisa Por essa Esse ato de coragem Porque Hoje Eu tenho Uns sete anos Eu falo isso Diante da presença de Deus Estou arrepiada aqui Anos Nas redes sociais Aqui Eu vejo Como que o homem É cruel As pessoas estão aqui Para julgar pedra Para julgar Aqui tem dois grupos De pessoas Aqueles que querem Aplaudir o seu sucesso E aqueles que querem Assistir a sua derrota Mas eu quero te dizer Continue Porque É muito mais pessoas Querendo Aplaudir o seu sucesso Do que aqueles Que querem ver a sua derrota Você tem algo Diferente de todas Que ainda não Passaram nas redes sociais Que é a coragem E Deus está à procura De mulheres Cheias de coragem Muitos são chamados Mas poucos São escolhidos Quantas pessoas Usam As suas redes sociais Para falar de Deus Hoje Pode contar nos dedos Nem para postar Um versículo A pessoa Que é Sabe por quê Ela não quer ser julgada Ela não quer ser condenada Ela não quer ser vigiada E quando a gente Põe aqui A nossa cara Para representar Jesus As pessoas Querem ver Jesus Na gente Mas elas não querem Perceber um erro nosso Então Continua Porque O que que Jesus diz Ide E pregai O evangelho A toda criatura Em todas as nações E Jesus Jesus só vai voltar Quando todos Ouvirem falar Do evangelho E Deus tem pressa Nisso Ele tem tanta pressa Que ele Deu para o homem A tecnologia As redes sociais É uma forma De pregar o evangelho Hoje na minha live Às sete da manhã Tinha gente De Bruxelas Tinha gente de Paris Tinha gente do Japão Então é uma forma Que eu Me transforma Em missionária Né Então Deus Ele falou Eu vou inventar Uma ferramenta E isso é Uma ferramenta E eu vejo Como uma ferramenta De trabalho Para Deus Nós somos Um arpão E onde Deus está lançando Flechas E a palavra dele Não volta vazia E eu até Estava pensando Hoje Falei gente Coisa mais de Deus É sete da manhã Tem desperta geração Depois Oito horas da manhã Tem a Elisa Aqui com Examinando as escrituras Né Estava nesse Propósito Do Salmo 91 Gostei desse nome Até um tema bom Na sua live Examinando as escrituras Eu vi que você gostou Depois das nove da manhã Tem caminhando Com as amigas Com a Nani Então ontem Nani estava aqui Amo aquela mulher De coração É uma explosão De mulher De incendimento Então cola nela Porque eu falo Eu não quero ter amizade Que ama menos a Deus Do que eu Eu quero ter amizade Que ama mais a Deus Do que eu Porque aí você vai crescer Você vai estar voando alto Né Então Eu falo como que Deus Tem trabalhado Nas redes sociais Né E eu acompanhei Bastante aqui Né O seu Seu trabalho Com esses 16 dias E foi sobrenatural E foi sobrenatural Os testemunhos Ganhando almas Deus nos chamou Pra isso Você começa com louvor Você traz palavra Rema Você traz A essência de Deus Eu falo assim Gente Parece quase um anjo Falando Eu já sou mais agitadona Assim Ela vai falando Assim Toda lady Né Toda linda Obrigada Então olha Que Deus continue Amém É Sendo usada Por Deus E eu quero também dizer Aqui gente Que a Elis Vai estar no seminário Mulheres Labaredas De Fogo Trazendo a palavra De Deus Então olha só Amém Deus tá te soprando Amém Glória a Deus Então Muita coisa Ainda vai acontecer Isso que você falou Sobre Né E que esse dia Amém Isso que a senhora Falou sobre Estar próximo De pessoas Que te aproximam De Deus Isso é tão sério E faz tanta diferença Na vida da gente Porque hoje Eu vivo isso Quando eu decidi Selecionar as pessoas Com quem eu andava Eu passei a estar Mais próxima de Deus Porque o nosso meio Nos influencia muito E é muito importante A gente Buscar Pessoas Que vão nos edificar O que você tem Feito nas suas Redes sociais Com o que você tem Gastado o seu tempo Nas redes sociais Então é muito importante Você se preocupar Com essa questão Às vezes Um tempo ocioso Que você fica Livendo uma besteira Você poderia estar Assistindo algo Que estaria edificando A sua vida Às vezes O tempo que você passa Próximo de uma amizade Que te afasta de Deus Você poderia estar Dentro da igreja Buscando estar Mais próximo de Deus Um dia Eu fui comprar Uma salada E a menina Da salada No caixa Ela virou pra mim E falou Elisa Vejo você falando Tanto de Deus Na internet O que você faz Pra estar mais Próxima de Deus Porque eu tô Precisando disso Na minha vida Eu preciso Eu preciso estar Mais próximo de Deus Tem tanta coisa acontecendo Tanta tentação Eu não consigo Me controlar Eu falei Olha O segredo É buscar a Ele É estar na presença Dele É importante Você Trazer Deus Pra perto de você Renunciar Às coisas Que enchem a carne Buscar encher mais o Espírito É a partir Dessas decisões Que nós tomamos Que Deus Começa a trabalhar Profundamente Dentro das nossas vidas Algo que nós Aprendemos muito Dentro dessa campanha Do Salmo 91 Além da proteção É Estar na presença De Deus Porque Você precisa Merecer Entendeu? Por que que Deus Vai fazer por você Sem o seu merecimento? Você precisa buscar Ele Por que que você Pede Deus Algo Às vezes Nem sempre Deus Traz aquilo Pra você Naquele momento Será que você Realmente está Preparado Pra receber aquilo? Será que realmente Está no seu tempo De merecer Determinada coisa? Muitas vezes Deus nos dá algo Realmente É O que todo Você tem Recebido Questionamentos Que Eu creio que A maioria Que está aqui Falando a palavra De Deus E mostrando Essa intimidade Com Deus Recebe Eu quero tanto Ser íntima de Deus Eu quero tanto Sentir a presença De Deus Aí eu pergunto A primeira coisa Que eu pergunto Mas você tem Buscado a Deus? Você tem estado Perto de Deus? Porque É muito fácil Eu querer O Deus Que você serve A intimidade Que você tem Mas eu não pago O preço Que você paga Porque as pessoas Nos veem falando Aqui Mas antes Da gente falar Nós buscamos Igual eu apareço Sete horas da manhã Mas às cinco horas da manhã Eu já estou ajoelhada E falando Senhor Ter misericórdia De mim Fala comigo E você só Ganha intimidade Com uma pessoa Você se relacionando Com ela E assim é com Deus Se eu me relaciono Com Deus Só no domingo Quando eu vou na igreja E mal Mal abro minha palavra Lá Eu vou ter um relacionamento Raso Agora se eu todos os dias Tenho a sua rotina espiritual Que é o que eu trago Todos os dias Na minha live Eu falo Olha Precisamos ter Uma rotina espiritual Assim como eu tenho Uma rotina De higiene pessoal De escovar o dente Pentear o cabelo Não é todo dia Eu faço isso Todo dia Eu não tenho que comer Todo dia Eu não tenho que trabalhar Todo dia Eu tenho que falar com Deus Eu tenho que tirar Um tempo a sós E eu falei muito Sobre isso Essa semana Principalmente Que eu destrinchei Uma live especial De Natal E eu falei Sobre homens grávidos Deus transformando Homens e mulheres Em útero dele Aqui na terra E um dos temas Foi sobre isso Eu buscar todos os dias A Deus E é o que Deus Está fazendo com você Está fazendo comigo E ele quer fazer Com outras milhares De pessoas Transformar nossas vidas O nosso corpo Em útero de Deus Aqui na terra Porque Deus Está cheio de projeto Deus está cheio de sonho Mas ele precisa usar Homens e mulheres E eu destrinchei Até foi o livro De Lucas Quando Deus Ele engravita Maria Do maior propósito Dele na terra Que era trazer Jesus O nosso salvador Então Hoje a Elisa É o útero de Deus Ela está carregando Dentro dela Gerando dentro dela Um grande propósito De Deus Aqui na terra Eu sou o útero de Deus E você Quer ser o útero de Deus Então Primeira coisa Assiste a live Da pastora Nina Que eu passei hoje Eu falei Sobre essas oito Características Que Deus Quer de nós E segundo Se comprometa Senhor Eu quero todos os dias Hoje eu vou ler a Bíblia de manhã Hoje eu vou ler de tarde E vai trocando de horário Não É rotina Você vai colocar Qual o seu melhor horário Que você está mais disponível Que você sabe Que o menino Não vai te incomodar Trabalho Não vai te incomodar Marido Não vai te incomodar Ninguém pode te incomodar No seu momento A sós com Deus Mateus está escrito Olha Quer falar com Deus Entra para o teu quarto Fala com o teu pai Em secreto Não é na igreja Deus fala com você Na igreja Fala Deus fala com você No Instagram Fala Mas ele quer falar Em secreto Com você Aquele momento A sós Que você Você não está dependendo De ninguém Para falar Para falar com você Então É isso que Deus Quer de nós E se relacione Com pessoas Que amem a Deus Eu até Você falou Negócio de rede social Eu até falo Muito sobre isso Nas minhas redes sociais O que eu falo A faxina do Instagram Quem já deu faxina No Instagram Já deu Elis O que é a faxina No Instagram Vai lá Nas pessoas Que você segue Quantas pessoas Que você segue Tem gente Que segue Eu segui Eu segui Umas 3 mil Limpei tudo 10 mil 3 mil Olha só Eu fiquei imaginando Eu com 70 Custa aquele feed De limpar Imagina Mil pessoas Você seguindo Tá Tem mil pessoas Que eu sigo O que que essas pessoas Acrescentam na sua vida Elas estão ali Só Falando de coisas Fúteis De mentiras Porque a gente Tem pessoas Que É umas mentiras A gente sabe Que a pessoa Nem vive aquilo É uma mentirada Aí você começa A se comparar Com aquela pessoa Você começa a ver Que a vida da pessoa É melhor do que a sua E começa a te adoecer Aquilo não te faz bem Para de seguir Aquela pessoa Que só tá ali Tem gente que segue Cada artista Que não tem nada Só porque o artista É artista Gente Troca o artista Por uma pessoa Que tem mil seguidores Mas fala de devocional Mas fala de Deus Acrescenta na sua vida Você entendeu? Então vamos Hoje é dia de faxina Você vai faxinar O seu Instagram Ah, mas Fulano é minha amiga Eu não posso deixar Tá te acrescentando Alguma coisa? Não tá não? Sai fora Para de Não deixa entrar Dentro da sua alma O que não acrescenta Nada na sua vida Hoje é dia de faxina Vamos dar faxina Isso que a Nina falou É muito verdade Até complementa Até o que eu falei antes Sobre o que você Perde seu tempo Na internet Às vezes tem Igual, por exemplo O seu Instagram Você sempre faz lives Você sempre posta Sobre a palavra Pastora Nani Também é outra referência Muito forte A respeito disso E esses detalhes Eles fazem toda a diferença Na nossa vida espiritual Hoje o Instagram Ele tem o poder De conectar tanto Mas ele também afasta muito E ele pode te afastar de Deus Então não se preocupe Inclusive, menina Eu tô fazendo Uma campanha Com as minhas seguidoras De dez dias Eu desafiei Na verdade não é uma campanha É um desafio Eu desafiei as minhas seguidoras A ficarem dez dias Sem fazer algo Que as afastam De Deus Algumas decidiram Ficar sem beber Outras sem ouvir Músicas mundanas Enfim, cada uma escolheu Algo que afastava Ela de Deus Inclusive outras Foi até a internet Que elas decidiram Ficar sem Elas só estavam Entrando no Instagram Pra assistir a live Do Salmo 91 E esse desafio Ele é muito forte Eu fiz esse desafio Em 2019 Eu fiquei dez dias Sem ouvir músicas Que não me edificavam E no final do décimo dia Nina Eu comprei o meu primeiro carro Olha o que Deus fez Foi um desafio muito forte Olha só E assim Foi milagre de Deus Porque eu não tinha dinheiro Pra comprar carro não Foi milagre de Deus Deus me deu Esse presente Então quando a gente decide Afastar de nós As coisas que nos afastam De Deus Deus nos honra Ele nos dá Ele traz pra nós As experiências Ele traz pra nós Coisas que nós Tanto queríamos Mas a gente não conseguia Alcançar Por conta daquele merecimento A gente precisa merecer A graça do Senhor A gente precisa buscar Ele Mostrar pra ele Que nós estamos aqui Por Ele Com certeza E esse foi até o quinto A quinta característica Que Deus Olha em nós Pra nos transformar Em útero dele Que eu falei Essa semana A quinta característica É achar Desgraças Diante de Deus E o que que é isso? É quando Deus olha E vê que nós Não entristecemos O Espírito Santo Pra Deus colocar Um propósito Um projeto dele Grande dentro de nós Ele tem que olhar Pra Elisa e falar assim O que que a Elisa Vai fazer com esse propósito? Ela vai curtir as baladas Com esse sonho? Imagina a Maria Grávida de Jesus Ele não paga fieira Imagina a Maria Grávida de Jesus Cantando música mundana Falando palavrão Não Deus ele não vai Entregar grandes coisas Pras pessoas Que estão se dividindo No sábado Passa o sábado Na balada Mas no domingo Tá na igreja Não, não é isso que Deus quer Ele quer uma entrega Total Então É muito forte Esses tipos de desafios Quando a gente encara Porque tem coisa Que realmente A gente tem que desafiar Porque a luta Entre a carne E o Espírito Ela é muito pesada O prazer da carne É muito gostoso Mas ele é momentâneo Ele te leva As coisas temporárias Mas o prazer Do Espírito Ele te leva Para as coisas eternas Então é isso Que a gente tem que buscar E todos os dias Mesmo eu Como pastora Todos os dias Eu tenho que pedir ao Senhor Espírito Santo Me guarda Sabe Cuida do que eu penso Do que eu falo E do que eu faço Todos os dias Eu tenho que estar Em uma dependência Total dele Diária E você até falando Desse desafio Eu fiz um desafio Também esse ano Que foi através De um livrinho Que eu li Eu vou até te dar Vou levar ele Para essa segunda De presente Que chama O que Jesus faria Em meu lugar É um livro Tão pequenininho Ele conta uma experiência De um pastor E eu desafiei Os meus seguidores Vocês vão fazer Sete dias Tudo que você For fazer Você vai pensar Antes O que Jesus faria Em meu lugar Através desse desafio Esse pastor Fez durante um ano A igreja dele mudou E eu fiz com as meninas Durante sete dias Mudou a vida Das pessoas Porque elas começaram A pensar O que Jesus faria Em meu lugar Diante de uma discussão Na relação Diante de uma decisão De aceitar Uma proposta De emprego Então o que Jesus Faria em meu lugar É muito forte Quando a gente Começa a pensar Dessa forma também Então Deus tem grandes coisas Para as nossas vidas Grandes coisas E Vamos entrar No Salmo 91 Vamos fazer a leitura Do Salmo 91 agora Espera aí Esse Salmo Que é um Salmo Tão poderoso Aqui E que fez tantos Milagres Dentro dessa campanha Desafio do Salmo 91 Quem estiver Com a Bíblia aberta E quiser Abrir no Salmo 91 Ou apenas Acompanhar conosco Quem souber O Salmo de qual Pode falar Junto com a gente Também Amém Vamos lá Aquele que Aquele que Aquele que Aquele que habita No esconderijo O Salmo 91 O Salmo 91 Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará atornida Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito Para te guardar em todos os seus caminhos Eles te sustentarão nas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra Pisarás o leão e a áspede Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Pois que tão encarecidamente me amou Eu também o livrarei Poloei no alto retiro porque conheceu meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livra-lo-ei e o glorificarei Dali-ei a abundância de dias E lhe mostrarei a minha salvação Deus, muito obrigada por esse tempo precioso Muito obrigada por essa oportunidade De nesta manhã falar do teu amor Pai, muito obrigada pela vida da pastora Nina Que o Senhor abençoe ela, a família dela Sara, pastor Jerônimo Todo o seu ministério Que o Senhor continue usando a pastora Nina, Deus Com todo o temor Com todo o fervor, Deus Com o fogo do céu Com toda a unção Ela, Pai, que é uma grande referência para nós Que ela continue cada vez mais Sendo boca do Senhor aqui nessa terra Obrigada por essa manhã Obrigada pela vida de cada mulher Que está nos assistindo aqui, Deus Que o Senhor possa ser refrigério, Pai Nos momentos difíceis Que o Senhor possa colher todas as lágrimas Todas as dificuldades Pai, que o Senhor transforme tudo isso em belos sorrisos Deus, que a proteção do Salmo 91 Esteja sobre as nossas vidas Esse Salmo, Pai Que deve ser meditado de dia e de noite Que a tua graça, Deus Esteja sobre nós Obrigada por essa manhã tão preciosa Obrigada por esse tempo tão maravilhoso Amém Glória a Deus Amém e amém Eu sei que essa semana Esses últimos 16 dias Você destrinchou aí o Salmo 91 Mas eu queria frisar Só no primeiro Salmo Só no primeiro versículo Porque, na verdade, como eu disse no início O Salmo 91, ele é usado em todas as religiões Você vai em casa das pessoas Aonde que eles deixam a Bíblia dele Salmo 91 Então, as pessoas já leram Já sabem de cor Mas não conseguem fazer com que o Salmo 91 Vire e rema na vida das pessoas Tragam a realidade Cada versículo desse Salmo Eu até costumo dizer Eu sou apaixonada pelos Salmos Todos os livros de Salmos todinho E quando você decora um Salmo Muitas vezes A gente passa por situações nas nossas vidas Que a gente não consegue orar A própria Bíblia fala Que tem certos momentos na nossa vida Que a gente não sabe orar como convém Porque a gente está tão fraco Por causa da batalha Por causa da prova A gente está tão triste Que não consegue sair palavras da nossa boca E aí a Bíblia fala Que o Espírito Santo intercede por nós E aí quando Ele intercede por nós Ele vai trazendo em nossos lábios Por exemplo Um trecho do Salmo 91 Diante do que você estiver vivendo Senhor O teu Salmo poderoso Diz que mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu, a minha casa A minha família Não seremos atingidos Então Você faz uma oração até mais bonita Mais viva Mais rema Com profecia Porque tudo Tudo que está escrito Na palavra de Deus É profecia É promessa Então Quando você Decora um Salmo Você faz dele Virar uma oração Até mesmo Uma palavra de força Para alguém Quantas pessoas Passam no nosso caminho E elas estão Afligidas Feridas E você não sabe O que falar Não fala coisa Que venha só Da boca de um homem Não fale um Salmo Para a pessoa Você fortalece Você traz vida Para aquela pessoa Porque não é você falando É Deus falando Porque a Bíblia É a palavra de Deus É a boca de Deus Então quando você Depara com uma pessoa E você fala com uma pessoa Um Salmo Uma palavra Que está ali Escrita na palavra de Deus Você traz força Para a pessoa Porque é algo Vinda do próprio Deus E aí no primeiro Aqui que fala assim O que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Anipotente Descansará Assim diz o Senhor Quem está dizendo É o Senhor Não foi qualquer outro Que escreveu Esse Senhor aqui Ele está com S maiúsculo É o Senhor Que abriu o mar vermelho É o Senhor Que abriu os olhos Do cego É o Senhor Que fez o paralítico andar É o Senhor Que tirou Daniel Da cova dos leões É o Senhor Que derrubou A muralha de Jericó É o Senhor Que vai transformar A sua vida Nesta manhã Esse Senhor Está dizendo O que habita No esconderijo Do Altíssimo Quando ele fala Habitar Não é uma passagem Não é um passeio Não é uma hospedagem Ele está dizendo Habitar é morar É você fazer Do esconderijo Do Altíssimo Ser a sua morada Agora eu quero dizer Para vocês Eu não sei se A Elis falou Isso esses dias Mas o esconderijo Do Altíssimo Não é um lugar Você sabia disso Elis? Amém Estou descobrindo agora O esconderijo Aquele que pode te guardar Então ele está dizendo Mora em mim Deixa Deixa eu ser o seu esconderijo Deixa eu te guardar De todos esses problemas De todas essas tribulações Deixa eu te guardar Dessas doenças Mas ele continua dizendo A sombra do Onipotente Descansará O que que ele diz? Olha Eu estou dizendo para você Mora no meu esconderijo Mora em mim Porque Deus Ele é o esconderijo Do Altíssimo E quem é a sombra Do Onipotente? Quando você pensa Em sombra Você pensa Só um lugar De refrigério Mas como que a sombra Parece? Quando ela tem Um reflexo De luz Tem o sol aqui Eu paro no sol E ele vai dar uma sombra Para eu estar Naquela sombra Eu tenho que estar Próxima daquela sombra Para eu descansar Na sombra Do Onipotente O Onipotente É aquele que pode Todas as coisas Que é Onipotente Ele é Onipresente Ele é Onisciente Ele é o Senhor Das nossas vidas O que que a palavra De Deus está dizendo? Olha Você precisa descansar A sombra Mas para você Você está descansando A sombra Do Onipotente Você precisa estar Próximo da sombra Porque se tem uma sombra Vamos imaginar Uma sombra De uma árvore Tá? Você vê ela de longe Você vê ela de longe Mas para você ter descanso Ter refrigério Ter paz Ter sossego na sombra Você precisa estar Lá na sombra De longe Você vai só ver Mas quando você aproxima Você vai sentir A sombra Do Onipotente Então nesta manhã Eu quero fechar Essa devocional De dezesseis dias Para você trazer existência Esse primeiro versículo A sombra Do Onipotente Descansará É quando ele diz Habita No esconderijo Do altíssimo Eu quero dizer Para você nesta manhã Você precisa Morar Na presença Do altíssimo Porque é lá Que você vai ter Descanso Descanso de quê? Descanso das provações Que você tem enfrentado Porque Deus Ele não vai tirar Sua luta Ele vai permitir Que você cresça Diante da sua luta Talvez você está Enfrentando uma doença Mas se você estiver Habitando No esconderijo Do altíssimo Você vai dar Debaixo da sombra Do Onipotente E você vai saber Passar por essa prova Glorificando o nome Do Senhor Fazendo com que Depois dessa prova Você tenha Baturidade espiritual Porque no mundo Havereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque ele Venceu por nós Onde que nós vamos estar Imune de provas Imune de luta Imune de sofrimento Imune de doenças É só no céu Aqui nós vamos ter Que passar por isso Mas se você estiver Morando No esconderijo Do altíssimo Você vai descansar A sombra do Onipotente Então nada mais Vai te abalar Nada mais vai te abalar Talvez você olha Pra mim aqui Olha pra ele E você fala assim Ah, estão tão plenas, né? Tá toda maquiada Mas não tem luta não Não tem prova não Vai ver Né, Elis? Vai ver se não tem luta Nós temos Porém Nós habitamos No esconderijo Do altíssimo E nós sabemos Que lá nós temos Descanso na sombra Do Onipotente E que pode vir Que vai cair pela direita Vai cair pela esquerda Mas nós não vamos Ser atingidas Porque nós estamos Morando No esconderijo Do altíssimo Então essa palavra Rapidinha De um peso De uma força De uma fé De um rema Tão grande Que eu quero trazer Essa manhã pra você E eu sei que A Elis fez isso Durante a semana Mas eu quero dizer pra você Você que tem desejo De morar No esconderijo Do altíssimo Você precisa De tomar Uma decisão Na sua vida Morar no esconderijo Do altíssimo Não depende Da pastora Nina Falar nada pra você Nem da Elis Falar nada pra você Pra você morar No esconderijo Do altíssimo Você tem que dizer Eu quero morar Eu aceito Jesus Como meu único E suficiente salvador Que é somente Através do filho De Deus Jesus Cristo Que de hoje Pra amanhã Nós comemoramos O nascimento dele Que veio Que nasceu Como homem Que morreu Na cruz Que levou Os nossos pecados Para nos salvar Mas ele ressuscitou Ao terceiro dia E ele deixou O Espírito Santo Consolador dele Mas pra você Morar No esconderijo Do altíssimo Você tem que crer Que Jesus Ele veio Ele morreu Mas ele ressuscitou E se você Aceita Jesus Recebe no seu coração Fala Senhor Eu quero morar No esconderijo Do altíssimo Levanta sua mão E fala assim Eu aceito Jesus Como meu único E suficiente salvador Escreve Eu aceito Jesus Como meu único E suficiente salvador Você está dizendo diante de homens Tem pessoas Tem pessoas aqui Te assistindo Lendo a sua mensagem E orando por você Para que essa mensagem Seja de verdade Eu aceito Jesus Eu quero morar No esconderijo Do altíssimo Eu quero ter descanso Na sombra Do onipotente E é isso Que ele tem trazido Hoje O maior presente Que você pode dar Para Jesus Hoje No dia do aniversário Dele É dizendo Eu aceito O Senhor Jesus Porque ele Ele nasceu Há milhares de anos Atrás Mas ele nasceu Com um propósito Ele nasceu Já sabendo Que ele ia ser Sacrifício Na cruz do calvário Lá na cruz do calvário Ele levou Sobre si Todos os nossos Pecados Todas as nossas Enfermidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E sobre as suas Pisaduras Nós fomos sarados E nesta manhã O que ele está Dizendo para você Olha Quando você me colocar Dentro do seu coração Quando você me convidar Para entrar Eu vou fazer morada Eu vou tomar Para mim Essas enfermidades Os seus problemas Tudo seu Vai ser meu A partir de hoje Os teus caminhos Serão nos meus caminhos Então Você que tomou Essa atitude Nesta manhã E disse Eu aceito Jesus Como meu único E suficiente Salvador Eu peço que você Levante A sua mão direita Em voz alta Você diz assim Eu Fala seu nome Tá Tipo Eu Nina Recebo Jesus Como meu único Suficiente Exclusivo Eterno Salvador Da minha vida Eu peço Que o Senhor Me lave Com teu sangue Precioso Me purifique Dos meus pecados Eu me arrependo Agora De todos os meus Pecados De pensamento De palavras E de obras Suficiente Porque a partir de hoje Ele é suficiente Na sua vida Você não precisa De buscar em outras Coisas Para achar A salvação Exclusivo Porque ele é Exclusivo Na sua vida Eterno Porque até A eternidade Ele vai estar Conosco E salvador E salvador Porque somente Dele Vem a salvação Então Ele é o nosso Salvador Então Que você Que tomou Essa atitude Hoje Eu quero te dizer Que hoje Você é chamado De filho De Deus Você receber Jesus Aceitar Jesus Te leva A salvação Você vai procurar Uma igreja Próxima de você E vai falar Olha Eu aceitei Jesus Na live Da Elis E eu quero Tomar uma desses Eu quero me batizar Porque o batismo É a confirmação Dessa oração Que você fez Se você Confirma Que você Aceitou Jesus É se batizando E quem crer em Jesus E for batizado Será salvo Vai morar no céu Na eternidade E é pra isso Que nós estamos aqui Né Elis Pra levar a palavra Da salvação Glória a Deus Pela sua vida Nessa manhã O céu está Em festa Quero parabenizar Essas mulheres Que tomaram Essa decisão Glória a Deus Saibam que foi A melhor decisão Que vocês tomaram Na vida de vocês Quando eu decidi Aceitar Jesus Eu vivi Grandes experiências Com ele Acredito que a Pastora Nina Também E agora É mergulhar Na palavra É buscar a Deus É estar próxima De pessoas Que te aproximam De Deus Meditar na palavra Diariamente Porque grandes coisas E grandes promessas Vocês verão Deus Realizar na vida De vocês Você só precisa Estar próxima Dele Escondida Descansando Na sombra Do Senhor O descanso Na sombra Fala sobre um tempo De qualidade Sobre um tempo De alegria Um tempo Precioso E é isso Que a gente vive Quando a gente Está na presença Poder descansar Na sombra Do Onipotente É uma grande dádiva Que Deus dá Aqueles que aceitam Ele Que são filhos Dele Então que nessa manhã E para o restante Da vida de vocês Que vocês possam Descansar Na sombra Do Onipotente Que Deus possa Guardá-los De todo mal Livrá-los De todo mal E dar a vocês Experiências Na presença dele Mas muito além disso Que vocês possam Ser instrumentos Nas mãos do Pai Que a partir de hoje Você possa falar Do amor de Jesus Que as pessoas Possam olhar Para você Mulher E ver em você Um brilho diferente Que é o brilho Do Espírito Santo De Deus Esse brilho Que não pode ser achado Que não pode ser Comprado Não Ele é dado Por Deus Para você Você Merece esse brilho A partir do momento Que você Busca estar Mais próxima Do Pai Então que a partir De hoje Seja um novo tempo Um novo tempo Que 2022 Seja um ano Diferente Na sua vida Eu profetizo Grandes coisas Da parte do Senhor Na sua vida Grandes experiências Com Deus Você vai viver Em 2022 Você vai testemunhar As maravilhas De Deus Sobre a sua vida Porque ele é fiel Para cumprir Para realizar Ele cuida Dos seus filhos Com amor Com zelo Você que é mãe Você tem amor Pelo seu filho Você vai saber Falar melhor Do que eu Sobre esse amor Porque eu ainda Sou sua filha Ainda não sou mãe Mas o amor Que Deus tem por nós Multiplica esse amor É um amor infinito É um amor misericordioso Deus faz por nós Muito além Daquilo que nós Merecemos Né Nina Esse carinho Às vezes eu olho Pelas coisas que Deus Me deu hoje Eu falo Deus eu não mereço isso Eu não mereço Eu sou pecadora Eu careço Da sua misericórdia Mas você Com o seu Senhor Com o seu amor Infinito Me dá muito além Do que eu posso Imaginar Do que eu posso sonhar Muito obrigada Deus E que esse tempo Na vida de você Seja um novo tempo Na presença do Pai Você que aceitou Jesus Hoje Parabéns Pela sua linda decisão E você que precisa Se reconciliar Que a partir de hoje Você seja uma nova mulher Em Cristo Em nome de Jesus Pastor Eles estão pedindo O meu Instagram Glória a Deus Comenta pra mim Por favor Os nossos perfis Pastor Anina Amém Elisa Eu quero te agradecer Por essa oportunidade Glória a Deus Desse convite Essa credibilidade E abençoar mais uma vez O seu ministério Porque é um ministério Quem dera Se todas as mulheres Tivessem essa coragem Que você teve Porque eu falo Que é um ato De coragem mesmo Você chegar aqui Fazer da sua rede social Ser uma ferramenta De levar a palavra de Deus Porque a gente acha Que essas perseguições São só fora do país Mas aqui existem As rejeições As perseguições Mas quanto mais Nos persegue Mais alto Deus vai nos colocando E Deus vai fazer Grandes coisas Através da sua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Amém Obrigada por essa manhã Muito especial É um prazer Estar aqui com você Amém Amém Feliz Natal Para todos vocês E que nós possamos Realmente ver Trazer a verdadeira essência Do Natal Hoje quando você Reunir em família Fala para a sua família Qual que é a verdadeira Essência do Natal Foi Jesus que nasceu Para ser o nosso Salvador O nosso Natal Ele não vem de tremor Ele vem de carruagem Amém Meninas Prepara o vídeo Na nossa live Sorrisão As dez primeiras Que marcarem a gente Nós vamos repostar E menciona aí No Instagram Quero agradecer Pastora Nina Vamos compartilhar A palavra do Senhor Essa live vai ficar salva Aqui no meu perfil Se você quiser compartilhar Fique à vontade Manda para as suas amigas Para que elas possam ouvir A palavra de Deus Nina Um Feliz Natal Para você Um beijo grande No seu coração Feliz Natal Para você também Amém Muito obrigada Pelo carinho Com Deus Um beijo Amém Você também Um beijo Um Feliz Natal Para todos vocês Que Deus abençoe Agradeço muito A pastora Nina Por esse tempo precioso Essa live Tão especial De encerramento Da nossa campanha Do Salmo 91 Deixa eu dar um recadinho Para vocês A campanha Do Salmo 91 Ela durou por 16 dias E em cada dia Nós meditamos Em um versículo Do Salmo 91 E todas essas lives Estão salvas Aqui no meu Instagram No meu feed Eu deixei todas E em cada dia Deus trouxe Algo especial Para os nossos corações Então se você Desejar conhecer E meditar mais Na palavra Do Salmo 91 Assista esses vídeos Eu tenho certeza Que grandes coisas Deus falará com você E fará em sua vida Em nome de Jesus Um beijo no coração Feliz Natal Que Deus abençoe vocês E só para lembrar Que dia 3 de janeiro Eu vou iniciar Uma nova campanha Que vai ser uma campanha De ano novo Serão 12 dias De oração E cada dia Vai representar Um mês Do ano de 2022 12 dias de campanha Cada dia Representa um mês Do ano de 2022 E essa campanha Ela vai ser Para mudar O seu ano de 2022 Vai ser um ano De grandes conquistas Grandes realizações Grandes coisas Deus fará Na vida de vocês Então participe Dessa campanha Se você ainda não me segue Está aqui no meu Instagram Arroba Elis Miele Nós falaremos mais Desse amor tão precioso E as minhas seguidoras Eu peço também Que sigam a pastora Nina Ela tem live Todos os dias Na parte da manhã Uma live abençoada Que edifica muito E nos traz mais Para a presença de Deus Um beijo No coração de vocês Feliz Natal E até breve Se Deus quiser